Bora que bora meu povo, tá começando mais um pré-jogo aqui no nosso canal, amanhã tem partida importantíssima pro Bahia pelo Campeonato Baiano, é a rodada decisiva do estadual contra a Jacuipense na Fonte Nova, depois de 4 jogos fora de casa, finalmente o Bahia volta a fazer um jogo dentro dos seus domínios, tem informações importantíssimas no vídeo de hoje a respeito do provável time de amanhã, como é que o Senna deve preparar essa equipe, tem informações também a respeito da Copa do Brasil, do Bavi da Copa do Nordeste e também sobre logística, a gente vai fazer tudo um apanhado das informações, das minhas análises, óbvio, como você já tá acostumado aqui no meu Bahia, da melhor qualidade possível, eu só quero pedir duas coisas bem rápido pra vocês, antes da gente começar o vídeo, que vocês fortaleçam no like pra ajudar o canal e consequentemente também ajudar o nome do Esporte Clube Bahia e que se inscreva pra gente poder chegar a 1.400 inscritos, perdi na conta, o mais rápido possível, tá? Feito tudo isso, já vamos começar o vídeo pra gente não perder tempo, como eu falei pra vocês, tem informações do jogo de amanhã, mas também de outros assuntos que a gente já postou lá no nosso Instagram do meu Bahia, se você ainda não segue aproveitando, segue lá pra dar essa força pra gente também e você já recebe essas informações em primeira mão também. Sobre o Bavi da Copa do Nordeste, a CBF já definiu as datas, 20 de março, 9h30 da noite na Arena Fonte Nova, acontece pelo menos até então o segundo Bavi do ano, agora válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Lembrando, eu vi muita gente reclamando do horário, o horário se dá em função à transmissão, né? A quem faz a transmissão desse jogo, que no caso será a TV Aratu. A TV Aratu, na verdade, é a SBT Nordeste, né? A TV Aratu é uma das afiliadas. A SBT tem o direito de transmissão da Copa do Nordeste em TV aberta e consequentemente também precisa colocar os jogos dentro da sua grade, né? Escolhe os jogos da rodada que ela quer transmitir, são dois por rodada e a partir disso encaixa na grade. O Bavi foi um dos escolhidos, o jogo só poderia ser na quarta ou quinta-feira. Quarta-feira, então, foi decidido pela SBT às 9h30 da noite. A TV Aratu já explicou o caso Cardoso, né? Comentarista já explicou essa situação, falando que eles têm dois jogos por rodada pra escolher. E nessa rodada, que é a rodada dos clássicos, o Bavi, muito provavelmente também, eu ainda não vi, mas muito provavelmente será Fortaleza e Ceará também, o outro jogo escolhido. E aí, por isso, 9h30 da noite. Fazer o quê? O horário é ruim, mas eu tenho certeza que a torcida do Bahia vai estar lá. Já me cansei de me surpreender em relação a isso. O horário é ruim, mas quando a bola rolar, todo mundo vai estar a dar um jeito e vai estar todo mundo lá dentro do estádio com horário ruim, sem horário ruim, enfim, como a torcida do Bahia faz já há muito tempo. E outra informação rapidinho que eu queria passar pra vocês, antes da gente falar de Bahia e Jacuipense, é que a CBF também já definiu as datas dos confrontos da segunda fase da Copa do Brasil. O Bahia vai enfrentar o Caxias do Sul, como já era de conhecimento da grande maioria das pessoas aqui, e o jogo tá marcado pro dia 12 de março, é uma terça-feira, às 9h30 da noite, com transmissão do Esporte TV. Lembrando que nessa fase da Copa do Brasil, a gente não tem a vantagem do empate pra equipe visitante. O Bahia vai viajar lá pra Caxias, vai jogar lá no estádio Centenário e vai precisar vencer o jogo pra passar de fase. Não é uma tarefa muito complicada, até porque, se eu não me engano, o Caxias tá na quarta divisão atualmente, tá longe de ser um dos melhores Caxias, aquele time muito tradicional, bom que a gente viu nos últimos anos. É uma equipe com, assim, existe limites, né, técnicos dentro dessa equipe. O Bahia ainda é super favorito pro jogo, mas, na minha visão, vai ser mais difícil do que foi contra o Motoclube. O jogo contra o Motoclube, a gente tava enfrentando uma equipe destruída, praticamente, em crise, reformulando o elenco no meio já da temporada, no meio ali dos campeonatos. E o Caxias não, o Caxias é um time mais tradicional, é um time mais chato, que tem uma torcida mais presente também, que com certeza deve lotar o Centenário pra tentar essa classificação. Afinal, o empate leva pros pênaltis, o Caxias joga em casa, então vai ter essa vantagem do campo. Mas, pro Bahia, cabe vencer, vencer bem, acho que é pelo menos isso, e que a grande maioria das pessoas espera. Vencer, vencer bem, sem sustos, mas, como eu falei pra vocês, vai ser mais difícil do que foi contra o Motoclube. Então, toda a tensão precisa ser redobrada, não pode vacilar, não pode dar mole, porque o adversário pode aproveitar. E lembrando, precisa ganhar o jogo. O Bahia continua super favorito, não tenho nenhum medo em relação a isso, mas é pra ficar de olho, porque o jogo vai ser mais complicado, sim, do que foi na primeira fase contra o Motoclube do Maranhão. E agora sim, falando de Bahia Jacuipense, como eu falei pra vocês, jogo super importante que acontece amanhã na Fonte Nova. A gente vai conhecer os quatro classificados pras semifinais do Campeonato Baiano. Acho que já tá praticamente tudo encaminhado, né? Não sei se você concorda comigo. Mas, muito provavelmente, a gente vai ter Bahia, Vitória, Barcelona e Juazeirense na próxima fase da competição, a não ser que algo aconteça. E uma dessas equipes, eu acho que a Juazeirense, que é a quarta colocada no momento, possa ficar de fora. Tô torcendo muito pra que a Juazeirense não fique na quarta posição, ou que ela suba pra terceiro, segundo, ou que ela saia do G4. Jogar no Adalto Moraes de novo vai ser muito difícil, muito complicado, não por questão do adversário, mas sim do campo. O Bahia venceu o jogo pela fase de grupos lá, né? E postou um vídeo de bastidores e, cara, dá pra ver o quanto o gramado é irregular. E eu não consigo entender como a FBF consegue liberar um campo daquele. E tem um, literalmente, tem um formigueiro gigante dentro do campo e um cogumelo que nasceu. Assim, não tem manutenção nenhuma, é bizarro falar. E eu não sei como aquilo ali tem condições de receber jogo, além do gramado ser bastante irregular também. Então, torcendo muito pra Juazeirense, o máximo respeito à Juazeirense, instituição, mas por condições do campo também, eu não tô torcendo pro Bahia enfrentar a Juazeirense na semifinal. Que a gente consiga enfrentar um time em condições melhores, pelo menos de campo. O Barcelona não seria um mau time, apesar de ser um dos mais qualificados dessa primeira fase. E o outro, se eu não me engano, é o GQE, né? Que tem chances de passar. O Bahia deve promover muitas mudanças pro jogo de amanhã contra a Jacuipense, mesmo sendo uma rodada decisiva. E eu acho que é super válido e até necessário também. O Bahia vem de uma viagem. O Bahia vem de uma sequência muito desgastante nos últimos jogos. Quatro jogos fora de casa, os últimos três fora de Salvador. E o desgaste de viagem dos jogos também foi muito intenso. Principalmente o jogo passado contra o CRB, eu comentei com vocês no vídeo pós-análise. Então é importante rodar um pouco esse time pra conseguir sustentar e evitar lesões. O Rogério tá fazendo isso e deve fazer também contra a Jacuipense. Eu acho que um time minimamente decente consegue vencer e vencer bem essa Jacuipense amanhã. Não sei se vocês estão acompanhando o Campeonato Baiano, as outras equipes, mas a Jacuipense não é nem de longe a mesma equipe que foi na última temporada, quando foi finalista, né? Foi vice-campeã. E é um time muito, muito ruim, muito inferior. Não sei o que aconteceu, não acompanhei a reformulação do elenco, mas a Jacuipense decepcionou bastante nesse Campeonato Baiano. Chega na última rodada, acho que praticamente não brigando por mais nada. Acho que não tem chance de classificação e também nem de rebaixamento. E o Bahia é entrar, fazer a parte dele, a obrigação, vencer, vencer bem, pra manter a primeira colocação e esperar o adversário das semifinais. Podemos ser um Bavi, eu não olhei ainda a tabela, mas eu acho que podemos ser um Bavi na semifinal. Coisa que eu não acho legal, agora é melhor a final, porque aí você já tem um clássico ali decisivo, mas enfim, vamos aguardar e ver quem será esse adversário na semifinal e também o time. Eu, eu, José Vitor, não tenho informação nenhuma a respeito de quem vai ser o goleiro titular, mas o meu palpite é que o Adriel consiga assumir novamente a posição. O Danilo não foi mal contra a Juazeirense, o gol que o Bahia sofre não é culpa dele, a bola foi desviada e tirando esse lance também ele foi super seguro, é um ótimo goleiro, não tenho nada contra o Danilo, mas o Adriel é um jogador que nesse momento está emprestado no Bahia e, gente, entendam, ele precisa jogar pra que o clube possa tomar uma decisão a respeito da exerção da compra dele ou não. O Rogério já disse diversas vezes na entrevista, e é por isso que ele mantém o Adriel como titular. O Bahia ainda não comprou o Adriel e acho que a opção de compra é de 20 milhões. Se você não coloca o jogador pra jogar e só pelo que vê nos treinos ou que se imagina dele, acaba comprando, o jogador faz um investimento pensando num futuro, o Adriel não se concretiza, né? Você não consegue, você, no caso, se frustra com a compra do jogador e aí quem vai sair perdendo depois é o Bahia. Então que ele tenha essas oportunidades nesse primeiro semestre seria um campeonato que, convenhamos, por mais que seja obrigação, não é tão importante assim e também não é tão difícil. Então dá pra gente ter uma avaliação, pelo menos básica, do Adriel pra gente ver. Ele não tá indo bem, em alguns jogos ele foi bem, o Clássico Bavia ele falhou, enfim. Que ele consiga ter essa sequência que ele precisa nesse momento pra poder mostrar ou não aquilo que... Se o Bahia vai comprar ele depois ou não. Eu acredito que ele seja titular amanhã, até porque o Bahia deve jogar em um campo bom. Deve não, vai jogar em um campo bom. E o Adriel é um ótimo goleiro jogando com os pés e, enfim, deve ser bastante acionado no jogo de amanhã até porque a Jaguipense deve jogar inteiramente no campo de defesa com linhas muito baixas, então a bola toda hora volta no Adriel e ele pode ser importante com lançamentos pra poder quebrar linhas e encontrar passes. Então vamos ver, sem muita agonia, sem muita pressão. É campeonato baiano, é a última rodada. Acho que essa pressão desnecessária, essa crítica massiva em cima do Adriel só prejudica o jogador. Então vamos ter calma, vamos aguardar, vamos ver. E aí depois a gente faz as críticas ou os elogios, como vocês preferirem. Tirando isso, acho que o Gilberto volta pra lateral direita. Vai depender muito do que o Bahia vai utilizar no jogo contra o Ceará. Se o Canu vai ser titular no jogo de amanhã, perdão, provavelmente o Gabriel Xavier será titular contra o Ceará. Se o Gabriel Xavier jogar o jogo hoje, dificilmente ele vai começar contra o Ceará. Entendem a lógica? Pelo lado esquerdo, muito provavelmente o Cueça deve dar lugar ao David Duarte. E aí na lateral esquerda a gente pode ver o Rezende por ali ou até mesmo o Caio Roque, lembrando que o Rian tá machucado. O Juba que tá quebrando o galho ali, muito provavelmente vai ser poupado pro jogo contra o Ceará. Ou a gente deve ver o Caio Roque, Cicinho ou até mesmo o Rezende fazendo aquela função. No mais, Iago Felipe, todos esses jogadores que não vêm sendo titulares nos últimos jogos. O Ratão também, todo mundo deve ganhar oportunidade. O Everaldo deve começar, basicamente aquele mesmo time que começou o jogo contra a Juazeirense. Com exceção, obviamente, de Tassiano, que jogou os últimos dois jogos e que deve ser poupado pra essa partida contra a Jaco e Pense. É isso, meu povo. Espero que vocês tenham assistido até aqui o final. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o teu gostei aí pra ajudar a gente. Se inscrever também no canal, se você ainda não é inscrito, pra que a gente possa chegar aos 2 mil inscritos o mais rápido possível. Tem um botãozinho do lado do like aqui, inscrito valeu. Se você gosta do canal, se você quer nos ajudar e quer monetizar o nosso canal de alguma forma, ajudar a gente financeiramente, clica nesse botão, deixa um comentário aqui também, uma doaçãozinha pra gente lá, pra que a gente possa estar melhorando ainda mais aqui os conteúdos, câmera, microfone, poder gravar mais dentro do estádio pra vocês, tá? Feito tudo isso, até o próximo vídeo, que provavelmente vai ser o de pós-jogo dessa partida contra a Jaco e Pense. Valeu, meu povo!